O Brasil estudou ampliar o acordo comercial do Mercosul com Emirados Árabes e também com a Índia. Eu vou acionar mais uma vez lá em Brasília. A Luciana Verdolim tem informações a respeito dessas movimentações pra gente. Lembrando que o Brasil está na presidência temporária do bloco. E por causa disso, né, Verdolim, deve estar conduzindo esse acordo, é isso? É isso mesmo, Liv. O objetivo é ampliar as relações comerciais desse bloco econômico aqui do Mercosul, que é extremamente importante pra todos os parceiros. A prioridade é fechar o acordo de livre comércio com a União Europeia. Mas diante das dificuldades, tem gente dentro do governo que nem acredita mais que esse acordo vai ser viabilizado. O Mercosul pretende ampliar os horizontes. Está negociando com os Emirados Árabes, está negociando com a Índia, que já se tornou o país mais populoso do mundo. E o objetivo é ouvir os nossos empresários pra saber quais são as expectativas. Pra isso, o Ministério da Indústria e Comércio abriu consulta pública por 60 dias. Empresários, cidadãos, entidades, federações, estados, municípios vão poder colocar aí dúvidas, questionamentos e até mesmo sugestões de onde se pode avançar. A avaliação do governo brasileiro, por exemplo, é de que com a Índia é preciso avaliar quais são os interesses dos nossos empresários, levando-se em consideração, por exemplo, que tem barreira sanitária, pra saber quais os produtos que os empresários querem que sejam negociados, quais que eles querem que sejam barrados. Isso tudo vai ser motivo aí dessa audiência pública. Com os Emirados Árabes, o que o governo diz? Que eles são uma porta de entrada pro mercado dos países do Golfo. E o governo brasileiro identifica potencial pra favorecer investimentos e diversificar o comércio bilateral. Ao mesmo tempo, reconhece que há dificuldades, há resistências de alguns setores. Exatamente por isso, essa consulta pública vai ficar disponível por 60 dias. Aí, o Ministério da Indústria e Comércio vai avaliar qual é a opinião do empresariado brasileiro. E aí sim, levar a questão pra ser discutida junto ao Mercosul. A expectativa é de avançar. O Mercosul tá querendo ampliar os horizontes, sem desistir, no entanto, do acordo de livre comércio com a União Europeia. Ok, Luciana Verdolim, depois volta com mais informações pra gente sobre esse e outros assuntos lá de Brasília. Bom trabalho, Luciana.